Hahaha! Ixi, todo meu dia deus! Que coisa massa! Ô Zé! Uma soma bacana dessa aqui ó! Zé! Oi! Oi, eu tô tão feliz tu nem sabe! O que é não? Fui convidada pra um casamento matuto! Opa! Não diga isso não! Tô indo falar agora! Ei, que culpa! Roupa bem bonita pra eu ficar bem bonito pra não se casar novamente! Ixi, eu tô feliz! Não, meu amor! Não é com você que eu vou casar não! Que que eu vou casar? É, não é com aquele meu primo que vai chegar! É o primo? É, aquele de Aracaju! Que primo de Aracaju? É, é! Você não vai casar com pendeira pra não! Ah, vou! O quê? Era meu sonho casar no casamento matuto! Ou casa comigo ou não casa com ele? Caso sim! E eu tô indo pra lá agora? Não vai, não vai não! Você não se casou ou comigo ou com ele de jeito nenhum! Caso sim que não é nada demais no casamento matuto! Não é casamento matuto! Nunca foi nada demais! Não quero nem saber! Mas eu quero! Não vai não mais no casamento matuto! Eu até duvido você! Eu vou sim senhor! Que não tem nada demais no casamento matuto! Mas não vai no casamento matuto! Que mas eu não vou! Coisa mais César! Coisa mais César! Não tem nada demais no casamento matuto! Se é de casar, casé é comum! Eu caso com meu primo que eu já prometi a ele! Agora, agora, agora da nossa! De jeito nenhum! Você não vai me proibir! Não vai não! De jeito nenhum! Só se passar por cima de eu! Ah, você vai ficar aí! Eu fico aqui e quero ver você aí! Eu vou esperar você dormir e eu vou comprar um vestido de noiva bem bonito! Ficar uma noiva bem bonita! E vou casar! Ah, sim! Meu pai! Não vai se colocar! Não vai se colocar! De jeito nenhum! Eu não ouvi! Eu quero ver! Tchau! Tchau!